Olá pessoal, aqui estamos com a impressora Xerox B215, essa impressora está com a versão do firmware versão 64, nós vamos ligar ela aqui, ela vai imprimir a página de configuração onde formam os dados lembrando pessoal que para a versão do firmware versão 60 acima ou superior o reset só vai funcionar com a reprogramação da memória NAND da placa lógica ela aqui agora vai imprimir a página de configuração onde informa os dados da impressora vamos verificar aqui, vemos aqui a versão do firmware da impressora veja que ela está na versão do firmware versão 64 versão 3.500164 para essa versão de firmware o reset só vai funcionar com a reprogramação da memória NAND da placa lógica para as outras impressoras com a versão 58 abaixo os dados que necessitamos são o serial da impressora serial da impressora, versão do firmware e o serial Chrome para essa versão do firmware pessoal nós temos duas opções você pode estar enviando sua placa lógica que a gente faz todo o serviço da reprogramação da memória NAND e reset ou temos a opção de enviar a memória NAND já gravada na versão abaixo da versão 64 que tem reset e fornecemos também o reset da impressora aqui vamos ensinar como retirar a placa lógica que está localizado aqui logo aqui atrás tem que retirar essa tampa lateral nós vamos ensinar como retirar essa tampa lateral agora agora aqui pessoal nós vamos primeiramente retirar a bandeja de papel né mas conhecida como gaveta de papel vamos abrir a tampa frontal da impressora aqui vamos remover o cabo de energia aqui nós vamos virar a impressora nesta posição lembrando que é bom sempre deixar essa fita na parte do scanner para o scanner não abrir e danificar as dobradiças da tampa então para abrir essa tampa com uma chave de fena fina nós vamos conectar nessa nessa parte aqui da impressora fazer um pequeno esforço para cima conectar aqui também nessa parte aqui na frente a gente vai posicionar a mão aqui forçando para ela poder levantar na lateral aqui pessoal já conectamos a chave de fenda nessas partes aqui e aqui e aqui na frente também é bom conectar a chave nessa parte aqui que ela já desconectou então simplesmente remova a tampa lateral agora vamos desconectar os conectores da placa primeiramente remova esse cabo flat recomendamos pessoal até retirar ele fora porque ele conduz carga da placa fonte e caso bata em algum componente pode dar algum curto aqui vamos desconectar os conectores retirar os cabos flat são esse esse e esse vamos desconectar os conectores desconectar os cabos flat aqui estamos com todos os cabos já desconectados lembrando aí pessoal que não tenha medo de desconectar porque cada conector desse tem seu devido lugar e agora vamos remover a placa ele tem quatro parafusos que é um aqui outro aqui outro aqui e outro aqui vemos aqui que na própria placa tem a etiqueta com a versão do firmware que é 3.500164 vamos remover a placa vamos remover a placa aqui estamos com a placa lógica já removida esta é a memória NAND que a gente vai fazer a reprogramação a gente vai fazer a reprogramação dela a gente vai retirar ela e gravar ela novamente na versão do firmware mais baixa que tem reset lembrando pessoal que para essa versão do firmware o reset só funciona desta seguinte forma com a reprogramação da memória NAND aí no caso tem duas opções você pode estar enviando sua placa lógica para gente fazer todo esse serviço a gente faz a reprogramação da memória NAND e fazemos também o reset já entregamos sua placa já reprogramada e já resetada pronta para uso a segunda opção a gente fornece também pessoal essa memória NAND em venda no mercado livre ou por PIX a gente fornece essa memória já gravada para você poder para você já poder estar efetuando a troca aí em sua cidade as fornecem que não esqueça e a gente vai ver